Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Olha o que esses loucos estão fazendo aqui, mano Esse cara vai passar uma bicicleta no dinamômetro Mas espera aí, a bicicleta não tem motor? Como vai passar a bicicleta no dinamômetro? Rapaz, vem ver que doideira E aí, nego bala? A bicicleta não tem motor, mano? Como você vai fazer para passar a bicicleta no dinamômetro? Vai aqui em cima Ah, entendi, o motor então é aqui, ó É a perna É o perneta Mas espera aí, tem alguma coisa de errado Você está dando bob, mano? O que está acontecendo aqui? Está com muita pressão aqui, como não tem motor para ter peso Vai equilibrar o peso do motor Ah, entendi, mas aí o cara sentou Então é o peso do cara Então se o cara for mais pesado, vai ser mais dificultoso? Colocar até um levei na rabeta aqui Para não estraçar Colocar alguém na rabeta aqui Olha, o Araka que está comandando essa bagunça aqui Comenta aí, como vai ser esse trem aqui Vai ver quem tem mais cavalaria E o Top Speed, não vai contar? Só cavalaria ou Top Speed? Também, os dois, não vai ver? Os dois Os dois Quem tem mais cavalaria tem menos Top Speed? É tipo isso aí Ou vice-versa, entendeu? Então beleza, então Você vai participar, Cleve? Lógico que eu vou Quem sabe é que você era o ciclista profissional aí? Ixi, o Ara que mata, né? Agora não é mais Não é mais Rapaz do céu Mas o cara pedalou o vídeo inteiro Então o cara tem que vir aqui e dar uma escoteada Mas quem sabe é que você já pedalou também, mano? Eu já pedalei, mano Quem sabe é que você já deixou os buracão aí? Eu dei uma menadinha ali Que acalma a saúde do corpo até É mesmo? E como que vai ser? O cara é bom Explica pra galera aí Marcha Como que vai começar? Vai começar na marcha alta? Vai trocando de marcha? E aí? Então como o teste consiste em duas variáveis Que vai ser a velocidade e a potência empregada Então assim, a gente vai sair na marcha pesada E acelerar até onde der Assim você vai conseguir coletar a potência e a velocidade Entendeu? Demorou então Então vai ficar tipo um parâmetro igual pra todos Tem que sair parado e até onde aguentar Fechou Vixe, até onde aguentar? É, ué Rapaz, neguinho, hoje você vai se arrombar todinho, neguinho Resumindo Pedala até eu conseguir Pronto, acabou Quem vai começar essa bala aí? Ó O Ara que inventou, ele vai começar Ai, meu Deus Eu tô com o Bronco aqui, tu tacado Eu não vou aguentar fazer o pós Lembrando Quem, ó Nós tá convidado, desde aquela época Nós não tá 100% ainda não, mano Vixe, dá ruim Aí vai dar ruim, hein? Não, tem que turnar de novo, fodeu Ó Lembrando Nesses dois testes que dá pra ver aqui Tem outras coisas que dá pra ver aqui também no dinamômetro Que é De 0 a 40 Que é mais rápido Oi, velho, dá pra ver que você Uhum Dá pra ver quem tem mais cavalaria Certo Entendeu? Quem tem mais cavalaria nas coxas É, nas coxas Quem tem mais torque E... Que mais? Vamos ver Velocidade final E velocidade final Só o RPM 4 coisas 0 a 40 Torque Velocidade final E... Cavalaria Então, beleza Então, beleza Então, mete marcha aí, neguinho É você que vai começar Vai É você, filho Não, é o aracaque, mano Não, não, não Vai Vai, nego bala Mete marcha aí, filho É com você Nego bala vai na tocada aqui agora Aí, ó Vai dar ruim não Vai dar bom Vai dar bom, filho Sobe aí Tem que pôr uma escadinha pra ele subir, mano Os caras já fizeram um teste O pedal ainda não Ó, como que é? Ó, nego bala Vai por nós Espera aí, ó Espera aí, ó Para começar Ó Travar três mil giros Vai, nego bala Vamos ver Vai, vai, vai Demora não, vai Olha lá Em teste, em teste Vai, nego bala começou Começou Teste validado E vai, nego bala Rapaz, bicho Tá rápido, hein Quem tá pernudo da pega, mano Olha lá, rapaz Tá em teste, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó Ó 27 por hora Olha lá o bichão Olha lá o bichão, ó Olha aí, olha aí Olha isso, olha isso, ó Olha isso Vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha lá 40 por hora 40 41 42 43 44 45 46 da forma 46 por hora Cuidado, nego 46 por hora, nego bala Cerrou o teste Cerrou o teste Finalizou o teste Ó, da hora Cansou, né, neguinho Cansou Você não, nego bala Fala isso Mas, hein Não tem motor Vai com a perna mesmo, filho Olha aqui, rapaziada O neguinho concluiu o teste deles Certo, ó E olha que da hora, ó O rolo levanta aqui, ó O pneu, qual do peso, ó Gera Agora vamos esperar parar o rolo E ver quem que vai ser o próximo a começar Antes de começar o próximo participante Vamos ver O que deu aí Os resultados do nego bala Olha aqui, ó Deu Um cavalo e três Um e três pique máximo Dá uma esticada aí, né Pra nós ver O pique máximo foi um e três, né Um ponto Um ponto três treze Um ponto três e treze Foi o pique máximo Um ponto três A maioria vai dar um Um ponto três É Então o neguinho tem Um cavalo Um ponto três na perna Quase um cavalo e meio na perna O neguinho é perna Tá bom, hein É cavalo, hein Rapaz, que uma bicha tem o que dizer Tira um cavalo de uma moto Que você vê É difícil, gente É mesmo? Rapaz, então a forma do nego bala Aí deu um cavalo E ele deu quarenta e seis por hora Ele percorreu duzentos metros Tá aqui duzentos vírgula sete, né Duzentos metros Em vinte e nove ponto dois segundos Duzentos metros Em vinte e nove ponto dois segundos Certo? Um ponto três de cavalaria Um ponto três de cavalaria Agora eu quero saber Quem que é o próximo E aí, nego bala Eu fui lá em cima Buscar uma água Parece que eu tô com a perna De alguém, mano Tá sem controle Tá arrastando a perna Quando eu te arrasto Quero saber Quem que vai ser o próximo E aí, Sancho Vai na bala ou não? Já fui Não, mas não gravou? Falei pra vocês não gastar energia Fora da câmera Então, descansa mais um pouco aí Vou ver quem vai ali Então, Michael, é bom Falei pra vocês não ficar gastando energia A toa Porque eu ia gravar o vídeo Tá, mano Já fez um teste antes Na segunda puxada Então, beleza Dá um prêmio aqui pra quem ganhar Dá um prêmio pra quem ganhar Rodiza, qualquer coisinha Um prêmio? Peraí, eu tenho um negócio O ganhador aqui Eu vou dar uma cesta de Natal Aí, olha aí Ah, moleque O sorriso mudou Vou dar uma cesta... Ó, Sancho O ganhador aqui Vai ganhar uma cesta de Natal Ó lá, agora eu vou Ó lá, agora eu venho Então, eu vou Ah, você vai já? Eita, pega Chama os caras que quiserem participar lá Chama o Vitinho pra quem quiser participar Ó, aqui é esse carro tudo morto Mas, 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 vai lá Pergunta pro cara lá quem quer participar Quem ganhar vai ganhar a cesta de Natal A brincadeira agora está valendo Quando o negócio está valendo Agora é uma competição Se ele quiser ir de novo, ele vai Se quiser aproveitar o tempo Não, é uma vez só Competição, ó Vai valer ponto Quem dá mais velocidade 10 pontos De 0 a 200, 10 pontos E mais cavalaria, 10 pontos Esses três parâmetros aí Então, o Nego Bala Ele tem os parâmetros dele Agora a gente vai somar Em relação ao outro Lembrando que nós já... Não, tem que passar Tipo assim, tem que passar os competidores E a gente vai vendo aqui Vamos pô, o que deu mais velocidade Ganhou 10 pontos O que você entendeu, né? Vai participar, Sanzo? Vou Você vai participar? Vai participar vocês? Não vai? Só vai ficar olhando Então, o Nego Bala já deu a passar dele? Cauê, vai participar, Cauê? Eu tô aqui na concentração Vai fazer uma massagem Vai participar? O Sanzo vai, então Sanzo do grau aí Não tem errado Não creio Mostra que você não sabe só empinar não, Sanzo Você é bicicleteiro também Rapaz, do céu O cara ergueu o bagulho ali, hein? Peraí, agora Primeiro... Primeiro passo O Nego Bala vai iniciar Se eu desmaiar aqui, você segurou aí Deixa comigo Faz um teste Se eu desmaiar, você segurou aí Vai se desmaiar Fica aí ligeiro pra caramba Pra segurar o cara Se desmaiar Liga o ar, mas faz ligar o ar, mano Não, eu também já fiquei meio fácil Mas tá bom, tio Não, é todo mundo Você é louco, né? Coisa, tá deludado Ele o bicho é ligeiro Os caras vai regular aqui, rapaziada Pra lá que o rolo rodar É começar o teste Iniciar o teste E teste Tá valendo, tá valendo, Sanzo Mas esse que ligeiro é pra segurar o cara aí, mano Porque ele vai ganhar Seu Natal e morrer Não deu certo Pode ver, ó Sanzo Sanzo Bala Fica ligeiro aí, mano Fica ligeiro, ó lá, ó Olha aí, rapaziada, ó Você é louco, olha a melhor forma do bicho Vamos ver Vamos ver aqui a velocidade, hein Velocidade e tempo O que ele vai fazer Ó 37, 37 O neguinho fez 46, hein 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, moleque Aí, 7 Suave, Sanzo Vai tomar água Caraca, mano Morreu E aí, Nego Bala Que isso? Bagulha louco, Sanzo Tem que cobrar e pegar as canelas aqui, né Bagulha louco, Sanzo Rapaz, bicho Não aguenta mais, não? Cala a aguinha ali O Sanzo tá Voltou a cor já Agora voltou a cor Nego Bala Vem lá o resultado pra nós lá, Nego Bala Vem Vai dar ruim pra você, hein Nego Bala vai dar o resultado pra nós agora, rapaziada Olha a cavalaria que deu O Sanzo, mano 1.7, mano É Canela grande dá resultado, viu É golpestão grande, né, mano Resultado aí, ó Então, o Sanzo fez Você fez 1.3 O Sanzo fez 1.7 Ele fez Praticamente Meio cavalo A mais Que o Nego Bala aí, mano Olha isso Vou mostrar agora Rapaziada Rapaziada 1.7 Cavalo, mano Rapaziada E ele também fez Menos tempo Até 200 metros 200 metros aqui, ó Ele fez em 28 segundos Ele fez aí Praticamente Meio segundo Mais rápido Que o Nego Bala Então você já ficou pra trás, hein Já perdi A sexta você já perdeu Já era Então agora quem que vai ser o próximo? Você, Cauê, já? Não, eu sou depois do Clebão Depois do Clebão? É, porque nós já fizemos um teste aqui Então pra não ser injusto Aí eu tenho que ser depois do Clebão, entendeu Entendi Então vamos chamar o Clebão E partir pro teste Todo mundo fez um teste aqui, né Esse primeiro Do Santos tá sendo o segundo teste É Vai ser o do Clebão o segundo teste Do Cauê o segundo teste E eu vou ter mais uma chance, então Tem mais mesmo? Tem Ah, rapaz, tô acabei Você quer que eu te dê um conselho? Não faz o segundo teste, não Usa o primeiro Usa só o primeiro, sabe? Melhor Eu tô quase pedindo pra usar o primeiro, meu Rapaz Mas não tem o primeiro Não salvou o seu primeiro Ô, Cleber Vem, filho Agora é a sua vez O teste do Santos agora Deu mais cavalaria do que do primeiro É, mas deu mais velocidade também Ele pegou pra roubar agora, né Ô Santos botou pra roubar 1,7 cavalo Ah, não tem condição de fazer isso Deu mais do que do primeiro E 28 segundos até 200 metros Tá falando cilindro, Clebão? Vai a metade do cilindro Mas jogo é jogado Muta na magrela, filho Muta na magrela Rapaziada, o Clebão está na bike Agora é a vez dele Vamos ver aí Neguinho vai regular ali Pra quando Mesma coisa O rolo partir Começa a marcar Olha lá, ó Em teste, tá valendo Agora torna o pau Torna o pau Vai, Marco, velho Vai, Marco, velho Torna o pau Torna o pau Vai, Marco, velho Torna o pau Torna o pau, Marco, velho Torna o pau Caiu a pressão, segura o cara aí, mano Segura o cara Que o calor tá matando Olha lá, Clebão Afinou Afinou a quinta agora, hein Olha lá, ó Olha lá, ó Vamos ver aqui Quarenta e sete Deu do Sanzo Filho, tem que ter mais devagarzinho, mano O Sanzo ali foi bruto, dá ruim Ele foi uma pancada de perna Olha lá, olha lá Pingando o suor do Clebão Vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Quarenta, quarenta, quarenta e um Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e seis Quarenta e seis, rapaziada Empatou com o Nego Bala de velocidade final, pelo menos Vamos ver agora o resultado do Cleber Rapaziada, o bagulho é louco Olha a cor do cara, o cara ficou branco Já se joga no chão pra não cair Já se joga pra não cair, mano Rapaziada, o bicho ficou branco O Sanzo começou já a voltar a cor dele agora Cauê tá tranquilex ali Neguinho já Já mortou normal também Agora vamos ver os resultados ali Rapaziada, a cavalaria do Cleber O máximo de cavalaria dele foi Um ponto um Um ponto cento e dois Perdeu pro Nego Bala E perdeu pro Sanzo Agora vamos ver A velocidade que ele deu O tempo Até duzentos metros Até duzentos metros Qual é o tempo que ele percorreu duzentos metros? Coloca aí pra nós ver Rapaziada, o Clebão fez Duzentos metros Nossa, quarenta e oito segundos? Mais um minuto Ah, que ele pegou leve Você fez O Sanzo fez em vinte e oito segundos Você fez em quarenta e oito segundos É que você ficou esperando Pra tentar dar o box no final Você achou que ele não pega de moto Ele ia pegar o vácuo Entendeu? Veio no vácuo pra tirar e passar Ele não teve força É, ele veio no vácuo pra tirar e passar E acabou as energias É, ele foi praticamente isso mesmo Então Primeiro lugar tá o Sanzo Segundo lugar Nego Bala E agora a vez do Cauê Lemos Tá se aquecendo ali Quero ver agora, né, caramba Essa aqui é essa aí Agora é tudo ou nada Ó, o primeiro teste lá já baixou a pressão Porque a pressão tá dando pé Então vamos ver Marcha, marcha Cauê está posicionado Agora vai brigar pelo troféu Se baixar a pressão já segura Pra não desmaiar aí Só rolar o rolo já vai iniciar Vai Um, dois Marcha Ó lá, em teste Em teste, rapaziada Em teste Em teste Cauê Não faz muita força não Pra não desmaiar, mano Começou a final Terceira Quarta E quinta Olha lá, rapaziada O bagulho, ó Cê tá doido, moço Ó, o peito é firme também, ó Olha aí, rapaziada Tá firmão Segura a respiração Já fica do lado aí Pra catar o cara, hein Vamos ver se ele vai mesmo Velocidade aqui, rapaziada, ó Vai entrar nos quarenta 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 Agora é a hora Vamos ver se vai bater Quarenta Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e seis Vá um pouquinho Quarenta e sete Quarenta e sete Empatou de velocidade com o Sanzo Empatou com o Sanzo a velocidade É o limite da perna, Cauê? Cauê concluiu o teste dele Agora pausa aí, Cauê, o teste aí Aí rapaz, agora vamos ver o gráfico aí do Cauê aí, como que foi Um ponto quatro Um ponto quatro e trinta Foi o pico máximo Infelizmente, mano, o Sanzo ganhou de tudo, mano Os caras, eles passaram dois testes Só que só um foi gravado O meu eu vou validar o primeiro, né? Só que aí como os caras passaram Olha aqui, os caras passaram o segundo teste do cansado Você passou o seu primeiro bom Você quer, então, passar o segundo teste? Não, eu passo Você quer tentar ou você quer ficar no primeiro mesmo? O meu negócio é motor Não vira pra mim isso aqui, não Então você vai passar a vitória pro Sanzo Ou vai tentar bater a vitória dele? Não, vou passar pro Sanzo Então beleza, então o Sanzo ele fez Mais velocidade final Respeito a minha história Não, mais velocidade final Ele empatou com o Cauê Só que o Sanzo ganhou na cavalaria E no tempo, mano Então, quer dizer, resumindo Deu mais pontuação Duas voltas da Becanela e uma do Sanzo Boa O Rick A minha pressão tá lá no dia do Bebo Eu tive que erguer a perna pra cima Pra ver se sobe o gol, mano Caraca Então é o seguinte, mas sofreu tanto ali Que eu acho que não é merecer um prêmiozinho de consolação É mesmo? Pra sofrência? Mano, que coca o que, Crevão? Eu vou pagar uma coca então Posso falar? Hã? Os caras chegou de garfo no dia que é sopa É, mano? Fazer o que aí, ó? Tá foda, né? Então, ô Sanzo, parabéns Você ganhou uma cesta de Natal Mas e agora? Pelos seus companheiros de trabalho aí E pelo esforço Eles merecem ganhar uma cesta de Natal também? Eles merecem, porque ali foi Foi louco o bagulho? Então, vou lá mandar fazer uma cesta de Natal Pra todo mundo, então E já era, mano Vai ficar todo mundo com a cesta de Natal Hã? Só sente Só monta ali e sente o drama só, pelo menos Ô, quase só sente o drama Não, deixa eu finalizar o vídeo aqui Porque eu não quero morrer ele não nas câmaras, entendeu? Beleza, rapaziada? Então esse foi o vídeo, mano Um vídeo aí pra descontrair Final do ano aí, né? A gente vai entrar de férias Então talvez não vai ter vídeo pra todo dia aí De preparação, né? E aí, vamos repetir os testes A hora que a gente tiver feito academia Que sai um pouquinho da pança Beleza, aí nós vamos tentar dar uns 50 por hora Ele foi atleta a vida inteira Faz uns 3 anos que ele não pedala Mas a vida inteira foi atleta Então era pra ter dado um Porro em nós É que o Clemão Você tá precisando pagar a academia mesmo Ó, os meninos é bom Os meninos é bom Os meninos aí tá Então é isso aí Eu não participei Porque eu tô com o Bronco Kit atacado E se eu fazer ali Vai dar caixa prego Então é isso aí Comenta o que vocês acham Até o próximo vídeo E tchau, ligado Até mais Vira a câmera aí Tchau 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 Tchau